E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet FA18C Hornet Dando continuidade aos nossos vídeos de reabastecimento aéreo O título deve ser alguma coisa como editor de emissão É isso aí, editor de emissão Pegando a colinha aqui pessoal Durante todo o mês de julho, no caso aqui 2022 Durante todas as semanas eu vou fazer vídeo de reabastecimento aéreo De todos os módulos que eu tenho Por isso se você precisar de alguma dica E quiser perder alguns minutos Assistindo um vídeo de reabastecimento aéreo É só acessar meu canal aí pessoal Esse aqui é o primeiro vídeo do F18 Por isso eu vou criar a missão aqui Para vocês terem uma noção Criar a missão de revo aqui no DCS é moleza Se bem que tem algumas coisinhas que você tem de ajustar Ajustar durante a missão Deixa eu carregar um pré-modelo que eu deixei aqui Espera aí Um pré-modelo que eu deixei aqui Gostei disso Beleza Todos os vídeos do reabastecimento aéreo Que eu vou colocar aqui do F18 Vai ser aqui no mapa do Golfo Pérsico Eu já deixei Tem um modelo que eu já deixo salvo aqui Para quando eu preciso decolar do porta-aviões Porque eu gosto de decolar daqui Bem daqui Bem longe Então daqui você pode ir para qualquer lugar longe E usar todos os recursos que o DCS tem Se bem que eu gosto de ir mais longe Só que aí é Vamos supor que você sai daqui E vai lá para cima Mais de 500 milhas Só para ir e voltar Você tem que fazer alguns rebos de reabastecimento Não é o caso aqui Beleza Deixa eu só mostrar aqui Deixa eu ver onde eu estou aqui Eu estou aqui Não, não, não Eu estou aqui Deixa eu ver só o layout meu aqui Só colocar Pera aí Só configurar esse aqui Esquadrão 31 Só colocar uma carguinha aqui Não Vou colocar esse aqui que interessa Combustível Beleza Vamos tirar esse aqui Para vocês entenderem O F18 com o combustível interno dele Dá 10 mil libras 10.800 Se eu colocar um tanque externo Um tanque externo vai para 13 mil libras Geralmente eu uso isso aqui só para fazer demonstração para vocês Se eu colocar mais um tanque Vai para 15 mil libras Se eu colocar outro tanque Vai para 17 mil libras Se eu não me engano Eu acho que aqui dá para até colocar outro tanque Deixa eu ver Não, não dá não Ué, eu achei que dava Deixa eu ver aqui Não dá não Não, não, não Beleza Então a capacidade máxima dele aqui é de 13 mil libras Então a gente tira esse aqui Tira esse aqui E tira esse aqui É de 10 mil libras Vamos colocar um tanque aqui Ih, Goiás Eu vou reduzir isso aqui 10 mil, né Vamos arredondar isso aqui Para aí Vamos deixar com 60 Beleza Aí dá para você chegar no avião tanque E encher o tanque interno e externo Aí você vai ter de reabastecer 13 mil libras de combustível Só para ficar uma coisinha melhor, né Esse aqui é um modelo que eu já deixo no porta-aviões Espera aí E fazer esse aqui é chato Tem que colocar, conferir, colocar, conferir Então bora lá Deixa eu colocar um avião tanque Opa Só ver a distância aqui 50 mil é uma distância boa Vamos colocar um avião tanque aqui Vamos colocar 16 mil pés 16 mil pés E a capacidade vai ser de Refuel O C-135 não O K-C-130 É... Você pode usar esse aqui Que é o S-3B Tanker Que é a nossa amiguinha aqui, ó Só tem um detalhe Ele é meio chatinho de você configurar Porque você coloca uma velocidade E ele não quer ficar na velocidade dele, não Você coloca Deixa eu dar um nome para ele ali Que vai precisar lá na frente Vamos fazer o CTRL-C CTRL-V aqui Só para facilitar a nossa vida E salva Certo Vou deixar ele aqui a 16 mil pés Se você vem aqui em E-Point Automaticamente ele já coloca como avião tanque Porque você colocou o refuel lá, né Vamos colocar esse aqui Esse E aqui é o Tacan Geralmente o Tacan são dois dígitos Coloca o dígito se achar conveniente E esse aqui é a banda Banda X, banda Y Geralmente se usa a X Mas você pode colocar o que você quiser também E aqui é o nome do reabastecedor Esse aqui é importante Olha lá Você criou uma aeronave E tem que dar um nome para ela aqui, ó Copiou? Vamos salvar de novo Beleza Nesse aí, ponte aqui Sabemos que ele é um tanque E aqui já tem o O Tacan dele e a frequência Vamos aproveitar aqui E colocar a frequência do rádio dele Que é 2, 5, 1 Acho que é comando Aqui, a frequência de rádio 2, 5, 1 2, 5, 1 Isso é importante, pessoal 2, 5, 1 Isso aqui você vai achar Essas frequências você vai achar aqui no No preset Aqui, ó 2, 5, 1 A frequência 2, 5, 1 No preset do F18 É o preset A frequência 2, 5, 1 Nos presets do F18 É 18 Pegadinha aí, pessoal Vamos continuar aqui Quantos minutos? Ih, já foi 6 minutos Deixa eu correr aqui, pessoal Vamos colocar um waypoint aqui Opa, não Isso aqui sai Pera aí Vamos colocar um waypoint aqui AD Um aqui E outro aqui Geralmente Pera aí Geralmente essa distância aqui Tem que ser no mínimo 50 milhas Dá tempo de ir lá E voltar 50 milhas Beleza 50 milhas Aqui ele vai ficar O que que ele tá ali? Ele já tá como o tanker E aqui Nós vamos colocar o seguinte Vamos colocar uma órbita aqui Eu acho que ele tá em opções No Task Aqui Órbita É Observe a velocidade que ele tá falando aqui É 228 Vamos deixar em racetrack 228 Pera aí Pera aí Vamos salvar aqui Beleza Vamos fazer um teste lá Eu tô sem trequinha aqui, pessoal Só carregar aqui Pera aí Beleza Beleza Tô sem o trequinho, viu pessoal Só mostrar um negócio Aqui, ó Olha ele aqui Vamos fazer um teste aqui no rádio Pra ver o que que ele vai falar Pré sete e dezoito, né? Que eu falei E dois cinco Pera aí Só tirar isso aqui Vamos ver o que que ele vai falar Vamos ver o que que ele vai falar Vamos ver que velocidade que ele vai falar o F-18, chegar no aeronave daquele e fazer um Revo de 160 é complicado, você vai aqui e aumenta essa velocidade, tanto é que 160 é a velocidade que ele está voando quanto que ele está no Revo está 228 vou colocar 228 aqui também 228 228 e lá embaixo 228 e aqui para não perder tempo já vou aumentar 100 vamos ver o que vai falar 100 não né 328 beleza, vamos salvar vamos voltar lá entre 200 e 250 seria o ideal a velocidade de aproximação pera aí preset 18 vamos ver o que ele vai falar ah lá ele só subiu um pouquinho para 180 espera aí esse caboclo é complicado e se brincar quando você estiver voando a velocidade que ele vai falar opa a velocidade que ele vai falar é outra também tem hora que eu tenho de criar a missão carregar voar para o céu pera aí 400 voar e perguntar ele no ar pera aí ele é temoso por isso que eu gosto do 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 ser 130, é mais fácil de você configurar, deixa eu ver aqui de novo, o que ele vai falar, 180, vamos ver o que ele vai falar agora, viu, continua a mesma velocidade, 180 dá para você abastecer, mas que negócio, tem que ser ninja, peraí, só aumentar aqui para 300, aqui 300, e aqui 300, aqui já mudei né, 400, vamos ver o que ele vai falar, peraí, só deixa ele mais longe aqui, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos ver o que ele vai falar, agora sim, olha lá, 230 de boa, dá para você abastecer com F18, 230 de boa, eu colocaria 250 com, com, nossa senhora, com KC 130, 250 você abastece de boa, deu para pegar aí pessoal, então criar a missão de REVA é fácil, é fácil hein, vamos detalhar essas questões de velocidade, no DCS aqui não tem um brief falando, ó, você tem de voar a tal velocidade, o avião tanque e tal, não tem uma liçãozinha de caso, mas se você procurar na internet, você vai, essas informações, faz sim, faz sim, deu para pegar aí pessoal, então, isso aqui basicamente é o arroz com feijão, você pode colocar um KC 130, eu gosto de usar o KC 130, né, é bem mais fácil, você quer ver, deixa eu achar um modelo aqui, tá aqui, acho que eu peguei, foi essa aqui, peraí, deixa eu ver se esse aqui é o C130, que eu criei, aqui, esse aqui é um KC 130, aqui está 333, e aqui está 336, geralmente, geralmente não, com essas configurações aqui, ele manda eu aproximar em torno de 250, então, deixa eu voltar aqui, 333, e a órbita, 333, se não me engano, ele fala que tem 250, deixa eu só conferir isso aqui mesmo, para não ser que hora que é essa missão, ih, é noite, fi, não tem problema não, peraí pessoal, só para vocês verem, beleza, deixa eu ver aqui, ixi, cadê a lanterna, não estou enxergando nada, tá aqui, 18, 18, 18, 18, 18, beleza, vamos ver aqui, acho que é 250, ué, o que foi, peraí, pegou, deixa eu voltar lá para vocês verem a configuração, do KC 130, então, a 16 mil pés, eu coloquei o waypoint 0 a 336, o waypoint 1, que é um tanque a 336, 336, né, e o 2 também, que é tanque a 336, desculpa aí pessoal, o waypoint 3, quando ele terminar as órbitas aqui, de reabastecimento, e ele entrar no bingo, ele vai voltar lá para baixo, então, se preocupa não, ele não vai morrer no céu não, e aqui a órbita, eu coloquei a 336 também, então, nessas condições, ele vai, você vai se aproximar dele a 250 de boa, dá para se aproximar com F18 de boa, deu para pegar aí pessoal, basicamente o arroz com feijão para criar missão de revo, é isso aí, então, baseado nesse aqui, se você acompanhar os próximos vídeos aí, no meu canal, você vai ver que tem, vai ter um monte de vídeos de reabastecimento aéreo, naquele esquema pessoal, se o vídeo for útil, dá um joinha, mas o principal é, por favor, compartilha o vídeo, YouTube com essa crise e não notifica ninguém não, principalmente se o canal não der dinheiro para eles, antes já era mais ou menos assim, agora ficou velado, tem neguinho aí que ganha dinheiro com isso aqui, está desistindo, pegou pessoal, lembre-se bem, durante todo o mês de julho, mês de julho de 2022, só vai ter vídeo de reabastecimento aéreo, valeu pessoal, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau!